Oi gente, tudo bom? Eu tô chorando, mas é de nervoso, sério! Quer dizer, eu tô rindo de nervoso. Hoje a gente tá fazendo mais um vídeo do quadro Sabores da Rússia que o Eduardo e a minha prima fazer. Brincadeira, mas eu sério, de hoje eu tô muito ansiosa porque eu não consigo imaginar uma Sprite que tem a sabor de melancia com pepino. Gente, quem que inventou isso? Sério, eu juro que eu não consigo entender. Lembra uma vez que eu falei pra vocês, já que eu tinha tomado de pepino? O que que acontece? Parecia que eu tava tomando o restinho da água da salada, sabe? Quando você faz a salada e fica aquela aguinha. Só que com o gás. E não era tipo doce, era um refrigerante super estranho porque geralmente, né, tipo Coca-Cola, Fanta, Sprite, tipo, é tudo meio doce, né? Você sente o gosto adocicado. E a Sprite que eu tinha tomado de pepino, sério, zero, parecia zero, tipo doce, refrigerante doce. Foi o que eu achei. E a de hoje eu tô ansiosa. Pode ser que eles tenham pego a mesma essência da de pepino e colocado, sei lá, algum gosto de melancia. Vamos ver. Ai, sério, eu juro. Vou dar pra produção experimentar também pra ver o que que ele acha. Vamos lá. Eu tomei bastante, ó. Sei lá, pra mim parece que eles pegaram a Sprite de pepino e colocaram um pouco de melancia. Experimenta. Eu acho que tem muito mais forte o sabor do pepino do que de melancia. E aí? Eu daria tudo pra vocês verem a cara que ele fez, sério. No começo tem gosto de melancia e no final tem gosto de pepino. Tô tomando mais um pouquinho pra ver. Gente, o Eduardo tomou tudo, então vou tomar mais um pouco. É verdade, no começo parece que você tá, tipo, pegando uma melancia, né? Colocando na boca e depois no final fica o gosto do pepino. Gente, eu confesso que eu não sei se eu vou continuar fazendo esse quadro aqui no nosso canal. Quero muito que vocês deixem nos comentários se vocês gostam, se vocês querem que eu continue fazendo. Porque eu não sei se vocês gostaram muito, então eu queria saber se vocês querem que eu continue fazendo ou não, então por favor deixe nos comentários. Explica por que os russos têm fixação por pepino. Eu não sei por que eles têm fixação por pepino. Não? Não, por quê? Não sei. Então, como que eu vou explicar? É, gente, porque os russos eles são, tipo, fissurados com pepino. Aqui, hambúrguer tem pepino. Aquelas batatas, né, que a gente come, tipo, recheada, tem pepino. No macarrão tem pepino. Na sopa, tudo quanto é sopa tem pepino. É salada de pepino, é bebida de pepino. Tudo aqui eles são fissurados com pepino, eu também não sei por quê. Mas, enfim, agora é a hora da verdade, a gente tem que dar uma nota. Hoje eu não preciso dar uma nota acima de cinco, porque não é uma coisa que eu não gosto, eu amo Sprite. Tipo, Sprite normal super tomo, então eu vou dar minha humilde opinião de verdade. Três. E você? Cinco. Cinco? Ah, eu não acho, porque, sei lá, é muito esquisito. Você não dá pra saber, tipo, não é um meio termo que você misture, tipo, a melancia com o pepino e dê um sabor só. No começo você sente um, no final você sente outro e fica um gosto, você não entende o que você tá tomando, sério, gente. Você não sabe se tá tomando a aguinha da salada, você não sabe se tá chupando a melancia, uma coisa super que não dá pra entender. Então, tipo assim, eu não curti muito, não é que, tipo, ai, nossa, que nojo, vou vomitar, mas... É tipo, eu não compraria pra tomar, entendeu? Tipo, em casa, não compraria. Tipo, ah, legal, experimentei, mas eu não compraria. E é isso, gente, pra quem tá vindo pra cá agora, na época da Copa, com certeza ainda vai tá vendendo, né, tipo, ele fica, né, durante um tempo vendendo de pepino, ficou, tipo, muito tempo vendendo. Então, comprem, experimentem, pra quem experimentou, já que mora aqui e me segue, me acompanha no canal, deixem nos comentários, eu quero ver o que vocês acham também, tá bom? E é isso, gente, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.